Salve meus queridos amigos, se acomodem, vamos assistir juntos Toshi cortou o cabelo, olha lá E tava com o cabelão grande Reviar a Staff edição 32 Ih, olha, Yuka É a primeira vez que eu vejo essa moça bonita Vamos ter novidades hoje, um novo personagem Ultra Começou bem essa edição, eu já gostei, gostei da Yuka e você em casa Moça simpática Se você tiver 3 bolinhas vermelhas no equipamento, o equipamento se torna Godly Aí fica com aquele ícone azul ali Os personagens LFs vão ter uma mudança aí na Z-Ability Vai se chamar Limited Z-Ability Com 6 estrelas ou mais Vai ter um buff aí específico pra tag Que favorece os aliados dentro da batalha Capião e Godita Zenkai Os dois personagens que começaram a nova campanha Saga de Filmes Opa, vai começar as novidades Já é o personagem Ultra, já nem, vá Beleza Olha, se eu tivesse muitos cristais na minha conta Eu iria pular o banner dele, independentemente dele ser forte ou não Porque logo mais chega o festival, tá? Depois a gente vai descobrir o quão forte esse personagem no Ultra vai ser É, é um personagem Ultra que não me deixou com o hype lá em cima não, hein E você aí em casa, o que que achou? Vamos ver as habilidades Olha, ele vai ser azul, cara Ele é da tag Regeneration, Saga de Filmes Oferece Striker Attack e Blast Death Em 38%, ele aumenta 3% de dano de Ultimate E da cartinha roxa da equipe Principalmente se ele for líder É a única gauge de contra-ataque Strike, tá vendo? Ele desapareceu e aparece, olha só Você pode combinar esse contra-ataque com o Special Move E o Special Skir pode ser ativado 3 vezes Pode ser combinado também com o Ultimate O cara vem no Strike, aí ele ativa o Unique Gauge Aí, ó, tá vendo essa imagem do lado, mostrando? Tá vendo? É o contra-ataque da Unique Gauge Aí ele vai e combina Aí esse ataque eu acho que é o Special Move, hein Toshi falou que é facinho jogar com ele Quando ele entra na batalha, ele compra uma carta Se tiver com 3 cartas ou menos na mão, restaura o Ki Causa downgrade de dano Aumenta o custo das cartas de Strike e Blast Aumenta o custo do Special Move e isso do oponente, tá? Tira a restauração de vida Ele já começa com a Gauge cheia, assim que a batalha começa Ele tem 150% a mais de dano Reduz o dano em 70% Velocidade de puxar as cartas Reduz o custo das cartas em 5 E restaura a vida gradativamente Personagens que tem o hábito de reduzir o Ki O Dianemba cancela igual o Zamasu O Cover Change dele é de Blast É essa bolinha aí Olha só Olha lá, faz o Cover Change de Blast Aí ele faz assim Se o inimigo fizer Ult Usar o Rising e ele estiver na batalha Ele restaura a vida 10% Substituir em 10 o tempo dos aliados E cancela atributos de upgrade Então assim Ele é bom de você combinar com o Goku e o Freeza Você tá com ele na luta Faz o Rising ele Aí já reduz em 10 o tempo O Goku e o Freeza também Troca pra ele Ou um personagem que revive também Voltei aqui um pouquinho Olha só Toda vez que você usa Strike ou Blast Ele restaura o Ki em 10 Aumenta o dano em 20% Cancela Cover Changes especiais Durante 5 segundos Aí pode ser ativado só uma vez Mas aí se você sai com ele da luta e volta de novo Esses efeitos ativam de novo E aí ele vai restaurando a vida em 3% Pra cada carta que você usa Enquanto a Unique Gauge Quando você ativa o contra-ataque O Janemba puxa Pela primeira vez A Ultimate Então você já pode contra-atacar o oponente Com a Ultimate Lembrando que ele começa com a Unique Gauge cheia Vocês entenderam? O oponente vem pra cima de você com o Strike Aí você só fica parado O Janemba já contra-ataca Você já compra a Ultimate E já faz Bem forte Ele também restaura a esquiva em 100% Ele ganha neutralidade de cores Com relação a receber danos durante 15 segundos E aumenta a velocidade em puxar as cartas E mais um A ideia é usá-lo em sagas de filme Mas com a mecânica de líder Você pode usar com o Goku O Freeze O Android 17 Você tem muitas opções aí Personagens que revive Também é uma boa Aqui ele tá falando da equipe Regeneration Que o time vai ficar mais forte com ele Você tem vermelho, verde, roxo e amarelo O Janemba é azul Completa o time com todas as cores Quanto a novos personagens Isso é tudo Vai ter aí uma Rage Mundial Beleza A gente vai farmar cristais Temos aí um evento pra farmar personagens O Janemba vermelho Tarlys Lord Slug Cristais Vamos ter o Zenkai no Super Janemba vermelho Tá bom É isso aí Vamos brincar com o Janemba também Legal Aí tem um evento pra você pegar a Z-Power dele Mostrou ali Aí você vai e faz o Zenkai Tá bom Gostei mais do Zenkai Desse Janemba vermelho Do que a chegada do Ultra Azul Ele vai oferecer Z-Ability Pra personagens vermelhos e sagas de filmes Vai favorecer esses três aí Novo equipamento chegando Pra Regeneration Na cor azul Apesar dessa atualização ser focada no Janemba Lembrem-se Que eles vão lançar hoje De novo lá nos Estados Unidos O filme A Batalha dos Deuses E Conhecendo o Toshi e a Bandai como eu conheço Eles vão fazer alguma coisa com relação a isso Tá De repente você gosta do Janemba Porque ele é muito forte E aí depois vem um Goku God Ou um novo Bios Não sei Mas lembre-se que tem festival Cara Tem festival Por mais quebrado que pareça O Janemba E com essa mecânica aí de contra-atacar o Strike Tá Aqui dentro Na minha intuição me diz que É pra você gastar os cristais Pra chegar no festival depois Ficar hypado E não ter Beleza E não ter